Eu não vou negar, eu não vou negar sem você Me dá saudade, você traz felicidade Eu não vou negar, eu não vou negar você É impossível, eu quero quebrar seu acerto Quero ouvir vocês comigo Você é minha doce amada, minha alegria É meu corpo de paz, é minha fantasia É meu rapaz, que é pra si, na sua vez Eu sou o seu apaixonado, eu não vou negar Eu vou consumar, eu não vou seguir Eu caso como o estado, eu não vou negar Eu não vou negar, 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 eu não vou negar Que fez eu perder a vida Eu sempre vou negar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você